Agora eu desafio Agora eu quero ver Agora eu quero ver Agora eu quero ver Yeah! Muito obrigado! Aqui foi 14 horas de viagem Me perdi Por volta Não é mesmo prazer Eu tenho a honra de Tamo junto é isso mesmo Beleza total, agradecido sempre Aplausos 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 Futuro, hein? Futuro Tem o nosso irmão no Kino e no Rap Segue o Lecão Cadê o aliado dele? Está por aí, está no cheque Agradecer né? Porque a nossa luta na música Especialmente no Rap e na cultura Hip Hop É grandiosa Salve, salve Nero Romário Comissão Organizadora Do Provenemio Atemovimento Tá? Nego Mário Agradecer Ao Nego Mário, né? Fundador da banca Lá muitos anos atrás Ele pediu uma ajuda pra mim Estamos juntos Já participamos Em várias festas, né? Felizmente a Aluninha A pessoa disse que tem que ver com mim Que isso Aplausos Que isso Esperamos lá Aplausos Que ela pegou o topo Não sabia mesmo aí que a obra Não sabia Ela sempre me chamava O mano, quando Ou não é Eu não sabia É verdade É verdade Olha aí Jabaquara Breaks Olha aqui o pessoal Na entrega do troféu Arte Movimento É isso aí Jabaquara Breaks Paulo Salles na área aí já Olha que coisa de louco Só fera da antiga Olha aqui Eu queria que esse rapaz aqui O Zé subesquise Ele também Mais uns grandes Chama mais atenção Por favor Receba Receba Me procura Dentro da escola Dentro da dança de rua Dentro das escolas Quando eu emigrei pra cá em 96 Nós fizemos em 98 Acho 97 Primeiro que eu queria agradecer Essa indicação O Jorge Jabaquara Breaks Deixa eu ficar explicando vocês Vamos levar muito tempo Vai O menino Grafitando Aquelas jaquetas maravilhosas Que uma tatia É A verdadeira cultura O Rick Ross O fake O grafite O rap E o DJ Vixe 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 Agora é racha hein Aê 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 Vem Vem aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Agora é a hora Pois é Agora é a hora do racha Agora eu quero ver Agora é onde o filho chora E a mãe não vê Primeiramente certo Salve salve Zepe Trabalho lindo Viu guerreirão Tamo junto Aqui família Função e chão lindo Eu vejo o ar de movimento Quero parabenizar O artista plástico Zepe De coração Pelo reconhecimento Ao rap Mata a vida né mãe Assim como resgatou a minha Tá ligado Então a gente escuta né Tem jeito que a gente escuta O Zepe Que é Pelo projeto que ele faz O negócio O Zepe Já na hora Brinks Tá ligado Quem não é Que o máximo respeito Todo mundo aqui Salve palmas a todo mundo Tem um grafite né O parceiro também tá grafitando lá fora Fazendo uma tela lá Vem com nós então Então é importante Vamos rolar o evento Aêêêêêêêêêêêê Eu e Vanessa Crioula Do lado Leste O sistema opressor, machista e perverso da Rocinha Nada que me faça, vou dar lá Chega de me estragizar, minha corrente a me humilhar O vento se misturado com o cheiro de pólvora Eis que surge, foi nascer no sol e no sorriso A esperança ao avistar quilombos nos palmares Confesso que foi difícil acreditar que aquilo não era um sonho Ver os negros todos saírem de verdade Centro Cultural Jabaquara E é importante para a gente estar aqui Porque a gente está representando essa parte feminina da cultura A todos saírem de pólvora Sorria A abraçada, sua carinha A taisa é a Haha A taisa é pra quem se deciding Isso éompressador A Inclusão A perda de muito uma Garage Eu como a gente que me desagriu